Oi pessoal, hoje eu vou fazer mais um vídeo especial de Halloween E vai ser um arrume-se comigo, no ano passado me vesti de bruxinha Lucinda Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima Corre lá pra assistir, mas só quando acabar este vídeo, hein? Então, nesse ano, eu quis usar uma coisa diferente Eu vou me vestir de esqueleto Olha só Mas eu não vou usar só a calça não, né? Eu vou ser um esqueleto fashion Olha só É um vestido de esqueleto Olha isso Aqui tem os esqueletos Parece até real, né? É muito legal Olha aqui tem Essa fitinha cheia de lantejolhas Lantejolhas? Aqui tem um laço Eu amei esse laço Tem a saia Tem esse babadinho de bolinhas Aqui tem muito glitter, olha só E aqui É um vestido Muito bonito, né? Hum Mas Eu acho que ainda dá pra deixar ainda mais chique Olha só São luvinhas de colocar no braço Olha como vai ficar chique Assim, ó Opa Olha Tem um babadinho de bolinhas aqui E o resto é preto Prontinho Essa é a roupa que eu vou usar Quer dizer Eu não vou ficar andando descalço por aí, né? Ainda falta um sapatinho Olha só Ele é todo branco Pra combinar com o esqueleto, né? Vai combinar muito Agora sim Essa é a roupa que eu vou usar E é claro que depois eu me vestir Eu vou usar uma Super maquiagem monstruosa Olha só, gente Aqui estão as maquiagens Tem um pincel de blush Tem essa sombra linda de glitter Tem várias cores É muito bonita, né? Eu vou usar esmalte roxo Batom roxo também Também tem sombra Tem três cores Ou... Será que é uma cor só? Ou... Três cores? Eu acho que são três tons de roxo Tem o clarinho O médio E o escuro Eu acho que o clarinho é Lilás O médio é violeta Eu adoro violeta E o escuro é roxo Acho que é isso, né? Tem lápis de olho Roxo Tem um blush Roxo Brincadeirinha É rosa Tá vendo aqui, ó? É rosa E tem rímel Esse é preto Então Agora que eu já mostrei tudo Eu vou lá começar a me arrumar Mas antes Eu vou dar um tempinho Pra vocês darem o seu like E se inscreverem Para não perderem Toda a diversão Então vou esperar E aí, se inscreveram? Dá nosso like Então tá bom Vamos lá Então já tô pronta Pra fazer a minha transformação E é claro que eu vou usar A minha magia Tcharam Olha só Ei Não era isso Que era pra surgir Por que que isso aconteceu, né? Vamos tentar de novo Prontinho Agora sim É um chapéu de novo Ó Será que a minha roupa Tá aqui dentro? Tô seguindo alguma coisa, gente É só um olho Já acende É legal Mas não é minha roupa Vamos tentar de novo Nada Espera Outra coisa Outra coisa Não, agora a roupa Tem que ser É uma flor É bem bonita, né? Olha só É bonita mesmo Acho que eu vou querer usar depois Mas não agora Tem que tá aqui em algum lugar Nossa, agora é a roupa Agora é a roupa Agora é a roupa Tô conseguindo Tô chegando, tô chegando, tô chegando É uma vestida de bruxa Mas não é isso que eu queria Desisto Eu vou tentar de novo fazer a magia Minha chapéu Agora sim Hã? Espera O que é isso? Cabelo roxo E agora? Ah Não acredito Até que tá bonito, né? Mas não era isso que eu queria Vou tentar de novo Agora com toda a minha força Vem o chapéu Hã? Eu venho O unicórnio Pior ainda Ai Não combina nada com o Halloween, né? Hum Acho que agora Eu desisto Eu vou ter que usar uma coisa Muito mais poderosa Essa magia é muito difícil Hum Já sei Minha varinha Ela é muito poderosa Agora vamos tentar Varinha, varinha Varinha que é minha Tire a minha tiarinha E coloque minha roupinha Varinha Ah Tão as barbas do gão Eu tô nojenta Eu Tirei um sapo A varinha Não acredito Rabban 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 Ai, será que eu vou ficar assim pra sempre? Eu não quero ter que comer mosca Eca Pelas barbas, dragão O que que eu faço agora? Rabban Ah Pensa, 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 pensa Ai, como que era aquele feitiço De desfazer feitiços Ah 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 Varinha, varinha Varinha que é minha Desfaço de feitiço Que eu virei uma sapinha Funcionou Varinha, você me trollou, viu? Mas tudo bem Você desfazes feitiço E olha só pra mim Deu certo Obrigada, varinha Olha só, gente Já tô toda vestida E agora eu vou fazer a minha maquiagem monstruosa Mas isso vai ser só no próximo vídeo Bom pessoal, foi isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de seguir as minhas redes sociais Que vão estar aqui na tela Um beijão pra todos vocês E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Foi muito legal Para você se inscrever É só você clicar nessa bolinha Que tem a minha foto aqui em cima E se você quiser mais diversão Clique em um desses vídeos Que estão aparecendo aqui na tela Tchau Tchau Tchau